. Galera! É o seguinte, vamos chegar... Chega de... Está muito eufórico, estou muito agitado. Agora eu vou acalmar, vou contar uma historinha de vovô, uma historinha do velho sábio. Baixa um pouco a câmera aqui. Vou baixar a câmera aqui. Vou contar uma historinha aqui. Essa história é só eu que vou contar, mas quem é bom de história é a Tiringa, tá? É... Mas o velho sábio, o vovô, um dia ele pegou e falou assim Meu filho... Uma vez... Meu filho, uma vez apareceu uma arara. Vocês viram que aqui eu crio muita arara, né? Aí o vovô pegou e falou, meu filho, uma vez apareceu uma arara vermelha. E ela chegou... Ela estava meio... Abatida, né? Estava sofrida, estava com as penas feias, as penas do rabo gasto. Estava com rabinho curto, rabinho pequeno. A fisionomia cabisbaixa, o peito... O peito seco. Peitinho pequeno, né? Peito seco. O passarinho, quando ele se alimenta mal, a primeira coisa que ele começa a diminuir é o peito. E aí depois vem até aquela doença do peito seco, que ele seca. Então essa arara apareceu... Meu vovô, né? Vovô falando, né? Arara apareceu... Estava com o peito seco, o rabinho curto, as penas feias, a cor feia, né? E aí... Conversou comigo e tal, 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 se eu podia cuidar dela. E aí eu peguei e falei para ela... Olha, minha filha... Eu não sei se eu posso cuidar de você, porque é o seguinte, eu já cuido de uma outra arara, que é a arara macau. Se vocês pesquisam na internet a arara macau, vocês vão saber que arara é essa. A arara macau, ela é uma arara que tem um rabão, né? A cauda grande, um rabão, ela tem uma cor bonita e ela é mais clara. A arara vermelha é essa mais escura, né? E a macau, ela é parecida com a vermelha, porém ela é mais clara, as costas dela é amarela. Inclusive eu ganhei uma que está chegando aqui amanhã, vai ter vídeo, está chegando amanhã uma que eu ganhei, um arara macau. E aí ele falou assim para ela, que não podia cuidar dela, porque ele já cuidava de um arara macau e depois podia ser que ocorresse ciúmes. Vocês veem que Zeca, eu crio Zeca aqui, e ele tem ciúmes de todo mundo que se aproxima de mim. Minha filha chega perto de mim, ele fica com ciúmes, vai lá e vai brincar. Então vovão sábio, muito inteligente pegou e falou que não podia cuidar dela, porque ia rolar ciúmes e depois ela mesmo podia ficar com ciúmes. Aí ela pegou e falou para ele, não, eu entendo, eu entendo a situação, eu sei como é que é, eu sei me pôr no meu lugar. Não tem problema não. Ah, então tá bom, então vovô pegou e falou que começou a cuidar da arara, né? E aí com o passar do tempo, a arara começou a ficar bonita, cresceu o rabo, encheu o peito, né? Ficou de peito estufado. E aí começou criou asa na mata, se encontrou com outra arara e resolveu dar um passeio foi passear longe em outras matas, em outras áreas, só que lá ela se arrependeu depois de um tempo e viu que aquilo não era para ela, que aquela mata grande não tinha comida o suficiente não tinha alimentação para ela, ela começou a ficar feia novamente. aí voltou para o vovô novamente assim, cabisbaixa, arrependida e vovô falou, não, eu não posso mais cuidar de você porque você já encontrou outros lares, outros lugares, né? Ela falou não, mas eu me arrependi, resolvi voltar me dar mais uma oportunidade pegou e falou, olha eu vou te aceitar, mas eu vou te falar eu vou cuidar de você novamente e sabe o que vai acontecer? Você novamente vai crescer o rabo vai crescer as penas, vai ficar com a pele bonita a pena bonita, novamente brilhosa mas sabe o que vai acontecer? quando você acontecer tudo isso que você estiver brilhando chamando atenção, novamente você vai embora e aí, batata, dito e feito vovô falou que começou a cuidar dela quando ela estava prontinha, bonitona ela voou novamente e aí, é isso que acontece às vezes na vida da gente, do ser humano às vezes a arara abandona o ninho e depois para voltar fica um pouco complicado mas valeu, é isso aí, espero que entenda se fosse eu que cuidava na hora que voar sabe o que eu fazia? dava-lhe uma porrada na cabeça com o lado do pescoço e voar do inferno com a banda era? dava uma porrada no pescoço dela com o modo de voar do inferno o bico e voar do inferno com a banda que eu mando aprender e aí